Boa tarde amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar resolvendo outra questão do segundo exame de suficiência 2014 Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse Para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube É bem fácil e gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência E estar estudando bem na carreira de técnico, de contador Então dê um clique, compartilha os vídeos nas redes sociais E vamos juntos agregando conhecimento, apenas progredindo Bom, o assunto de hoje vai ser o regime de competência Caiu na questão número 12 da prova de bacharel em ciências contábeis Segundo exame de suficiência de 2014, caiu bastante teoria, caiu bastante norma E aqui caiu o regime de competência, que são os princípios contábeis Caiu um deles, que sempre está caindo princípio contábil E a gente tem que estar conhecendo para estar fazendo bonito Então vamos ver a questão Bom, a questão número 12, ainda não estou com arquivo em PDF Então eu apenas estou com uma foto aqui, que a minha amiga Edenísia Morim Ela tirou E eu agradeço bastante a Edenísia por ter compartilhado o enunciado Uma vez que as questões ainda nem estão no site do Conselho Federal de Contabilidade Muito menos o gabarito Então a gente está resolvendo aqui com antecedência Por meio das fotos da prova da Edenísia Morim Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui na questão 12 Uma sociedade empresária apresentou os dados abaixo referente ao ano de 2014 Aí aqui tem as despesas, tem receitas, tem um monte de conta aqui misturada Contas de receitas e despesas Depois ele pergunta para a gente O lucro apurado do mês de julho, observando se o regime de competência foi de? Aí tem quatro alternativas, vai dar a letra A a letra D de dado E a gente tem que estar encontrando a alternativa correta Bom, ele fala que ele quer que a gente observe o regime de competência E também ele quer saber apenas do mês de julho O lucro apurado do mês de julho Seguindo o regime de competência Como que funciona o regime de competência? O regime de competência Para as despesas ele vai interessar o que foi incorrida em julho E para as receitas vai interessar as que foram realizadas em julho Se ela foi, se for uma despesa incorrida em outro mês Como nesse primeiro caso aqui Despesa incorrida em agosto e paga em julho Não vai nos interessar Você pode ver que até a nossa amiga Denise ela riscou aqui E ela acertou nisso aí Porque ela é uma despesa incorrida em agosto E a gente quer saber apenas do mês de julho Então não interessa se ela foi paga em julho Pois não estamos falando de regime de caixa No regime de competência O que interessa é o que acontece naquele mês de julho Independente se você pagou ou recebeu depois ou antes Não interessa Pagamento e recebimento não interessa O que interessa é quando ela ocorre realmente Então aqui no primeiro caso Despesa incorrida em agosto e paga em julho Bom, ela incorreu em agosto Então você já elimina por causa disso Não interessa se ela foi paga em julho Estamos seguindo o regime de competência No segundo caso aqui Despesa incorrida em julho e paga em agosto Como a despesa incorreu em julho Estamos pelo regime de competência Também não interessa se ela foi paga somente em agosto Ela aconteceu, ela foi incorrida em julho Então você contabiliza dois mil reais Então contabiliza dois mil reais Certinho Aí Denise por enquanto acertou aqui Aí despesa incorrida em julho e paga em julho Nesse caso ela incorreu em julho E também foi paga em julho Sendo assim você também soma aqui Essa despesa de oito mil reais Aí aqui, receita realizada em agosto e recebida em julho Como ela foi realizada em agosto Não nos interessa se você recebeu ela em julho O importante é saber quando ela foi realizada E ela foi em agosto Então está fora do nosso mês de julho Que é o que o exercício pergunta Então a gente risca ela Não vamos utilizar E tem aqui receita realizada em julho e recebida em agosto Como ela foi realizada em julho É isso que nos interessa Então 16 mil vai entrar na nossa conta E tem aqui por último Receita realizada em julho e recebida em julho Então isso aqui também entra Por isso foi realizada em julho Sendo assim ele vai querer saber agora O lucro apurado Como que a gente vai fazer isso? É um simples cálculo Eu vou pegar aqui a calculadora Pegar a calculadora aqui A gente faz ela aí juntos Bom, de receita a gente teve ali 64 mil reais Que é o último item Em julho Tivemos também Uma receita realizada em julho e recebida em agosto No valor de 16 mil reais Então a gente vai somar Menos 8 mil Que é a despesa em corrida em julho e paga em julho Menos 8 mil reais E menos 2 mil reais Que é a despesa em corrida em julho e paga em agosto Os outros itens você vai desconsiderar Sendo assim Vamos chegar na resposta aí de 70 mil reais Deu aqui 70 mil reais a nossa conta Portanto o lucro aí de julho Observando esse regime de competência Letra A Então tranquilo Pelo visto Nossa amiga aqui acertou Espero que você também tenha acertado Para ter contabilizado mais pontos aí Para poder estar passando na prova do exame de suficiência 2014 Que foi bem complicado Como sempre Agora eu vou falar um pouquinho Sobre os cursos de contabilidade E apostilas em pdf Se você não passou nesse exame de suficiência Sentiu bastante dificuldade Eu recomendo você estar comprando Essas apostilas que eu preparei para você Tem o curso de contabilidade Que é 10 módulos com 2690 páginas Fala aí desde o assunto básico até o avançado O curso de contabilidade de cursos Que é 5 módulos com 294 páginas Bastante exercício de concurso público Bastante exercício do exame de suficiência Comentados passo a passo Para você poder estar melhorando aí O seu conhecimento E o curso de auditoria 9 módulos com 536 páginas Também é muito importante estar sabendo a auditoria Pois cai em todo o exame de suficiência E também em concurso público Qual que é o valor? O valor é um preço simbólico aí Todos os cursos saem por 20 reais cada Apenas 20 reais É um jeito de estar ajudando o canal Contabilidade TV E também de ficar acessível para você poder comprar Se você quiser somente o curso de contabilidade é 20 reais Somente a postilha de auditoria também é 20 Somente a de curso também é 20 E o pacote 4 aqui Que é todas as apostilhas Sai por apenas 50 reais Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidade.tv Arroba.hotmail.com E vai estar solicitando o seu pacote E o segundo passo Você receberá as instruções no seu e-mail Para poder fazer o depósito Uma vez feito o depósito Você estará recebendo as apostilhas por e-mail mesmo Então é tudo muito rápido É tudo feito online Sem assessoria de correio Sem nada disso Para atrasar os nossos procedimentos E aqui eu finalizo o nosso vídeo Peço que vocês cliquem neste link Para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube Compartilhe os vídeos aí nas redes sociais Dê um joinha Se você não gostou também Deixe um comentário com uma crítica construtiva Que eu vou ter o maior prazer em lê-las E estar tentando melhorar o canal Muito obrigado Deus abençoe Eu vou desejar aquela sorte No segundo exame de suficiência de 2014 E continue nos acompanhando Porque a gente vai estar fazendo a correção Das próximas questões Do segundo exame de suficiência de 2014 De bacharel Inclusive as de técnico Valeu galera Aquele abraço Fui Até o próximo vídeo